O dinheiro já está na conta da Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé, como afirma o provedor da instituição. O repasse de 200 mil reais será usado para sanar o déficit de 60 mil reais mensais na instituição, entre os meses de dezembro de 2011 e abril deste ano. Esse recurso foi um recurso que a gente conseguiu por intermédio de alguns políticos de Guaxupé, de outras pessoas que sempre nos ajudaram e que, junto comigo, desde meados do ano passado, a gente procura conversar na Secretaria de Saúde do Estado a respeito de um déficit que o hospital vem sofrendo desde meados de 2009. Segundo o provedor do hospital, o maior problema está nos custos com as internações do SUS. Atualmente, as internações do Sistema Único de Saúde representam 70% do total de internações da Santa Casa. O repasse feito pelo governo federal por mês é de 142 mil, sendo quase 135 mil reais apenas para o custeio das internações. Os 200 mil, teoricamente, a verba veio para custeio. É uma verba que foi destinada à compra de materiais e medicamentos. A Santa Casa de Misericórdia é centro de referência para casos de média complexidade. O hospital atende pacientes de oito cidades além de Guaxupé. Arceburgo, Guaranese, São Pedro da União, Juruáia, Nova Resende, Muzambinho, Montebello e Cabo Verde mandam pacientes para o hospital, o que representa uma população atendida de quase 150 mil habitantes. As cidades atendidas pela Santa Casa possuem uma cota de internações. Se esta cota é ultrapassada, o hospital recebe pelo atendimento através de uma câmara de compensação. Mas é aí que mora o problema. A cidade de Guaxupé possui uma cota de 113 internações. Se esta cota é ultrapassada, o hospital não recebe a compensação, o que acontece com frequência, já que a cidade tem 50 mil habitantes, mas possui 70 mil cartões do SUS. Para o provedor, a solução é que os valores repassados pela autorização de internações hospitalar sejam reajustados pelo SUS. E agora com os incentivos do governo, tanto estadual como federal, a perspectiva é de melhora.